Sempre que cada capítulo de Sete Pecados chega ao seu final, os personagens têm seus lindos rostinhos literalmente embaralhados. E abrimos o nosso Almanac Globo para lembrar que não é de hoje que esses efeitos especiais são utilizados nos encerramentos de capítulos das novelas. Foram ao todo 24 tramas que adotaram esse recurso, dando um charme a mais. A pioneira delas foi corpo a corpo. Quando uma revelação estava prestes a acontecer, era a batata. A imagem congelava e a gente ouvia esse som marcante. Estava afim de levar um papo com você. E quando a imagem da sua TV ficava em preto e branco com o sambinho ao fundo, é porque mais um capítulo de Vale Tudo chegava ao seu final. Já as cenas de Que Rei Sou Eu? Eram finalizadas por uma espada, que anunciava em seguida as cenas do dia seguinte. E quem não se divertiu ao ver os atores sendo transformados em desenhos nos encerramentos da novela Vamp? Felicidade era saber qual o personagem da novela de mesmo nome que teria o seu rosto encoberto por um arco-íris no fim do dia. E a cada final de pedra sobre pedra, os personagens tinham seus closes transformados em pinturas. Recurso parecido com os que fechavam os capítulos da novela Pátria Minha. Já nos encerramentos de 4x4, as melhores cenas do dia eram recapituladas, aparecendo divididas em quatro partes da telinha. Em A Próxima Vítima, os personagens eram focados dentro de um alvo, que além de se espatifar, anunciava o final do capítulo. E bastava aparecer uma lambida canina em vira-lata, que era chegada a hora de dar tchau para mais um capítulo. E quando esse marzão aí invadia as cenas de Corpo Dourado, é porque mais um dia de novela estava se encerrando. E essa mulher sou eu! Era uma vez que se despedia diariamente com os seus personagens estampados nas páginas de um livro. Efeito parecido com o que foi utilizado em 2005, nos encerramentos da novela Alma Gêmea. Nas cenas finais de Terra Nostra, as imagens recebiam um tratamento especial, fazendo com que elas envelhecessem. A loucura já está feita. Já em Vila Madalena, os arranha-céus da Grande São Paulo anunciavam que mais um capítulo terminava. A Pilar não sabe de nada, ela não pode discutir. O que eu não posso saber, Roberto? Agora, um barato mesmo era assistir a cada final de Uga Uga, os atores se transformando em personagens de história em quadrinhos. E quando essas cortinas se fechavam, é porque mais um espetáculo da novela As Filhas da Mãe chegava ao fim. São minhas irmãs. Suas irmãs? Durante meses, os personagens de Chocolate com Pimenta estamparam várias caixas de bombons nos encerramentos da novela. Você não queria se casar comigo? Chocolate com Pimenta E em 2003, quem não queria ter o seu close clicado pelo flash final da novela Celebridade? Encerramos agora mais uma curiosidade do nosso Almanac Globo. Vou te contar A CIDADE NO BRASIL